O que é que eu vou arrumar uma vez? Essa calça e essa camisa, né? A camisa, você tem? Não. E é o quê? Tem alguém que estava dizendo aí? Me deu pra ele. Eu não tenho o Dima. Ele tá ajudando. Eu vou te dar um like. Gente, eu sou o general. Eu sou o general. Pô. É. O boot. Como todo mundo me tirou. Eu não tenho roupa. Eu não tenho roupa. Eu não tenho roupa jogando pacedo desse jeito. Ai, assim, ó. Tem o que pra... Tá, eu te... sei lá que não sei, Réu? Ai, que tem que serão a gente aí que o cara foi tom? Oh! Não é o que você não define a minha vida de novo. Já matei, cara? Já matei, cara? E não tem habilidade não! Já matei! Ui! Ui! Aqueça mesmo, eu vou te dar! Não! Matei! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Não tem habilidade não, velho! Vem, vem! A gente não jogou! Vem, vem, vem! Eu sou uma coisa que eu faço lá, acho que é legal! É um que faz uma dancinha! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vem, 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 vem! Ah, eu tô muito ruim. A próxima vez eu vou matar, então é pra reviver ninguém. Que capa? Que essa que se chama? É capa ou crapa? É a capa do personagem Batra? Que essa que se chama? Que essa que se chama? Não sei o mais que eu falo. Tchau! Mano, se eu tivesse te chamou, eu já dava presente pra você e mãe. É sério, mãe, é sério, mãe. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, cara, volta. Ok! Tá, tá, você... Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não.